Oi gente aqui estamos para mais um vídeo e hoje aqui eu vou ensinar como é que sai da prisão do Roblox É assim, é só você vir aqui, como vocês sabem, procurar as coisas Esse é uma maneira, gente, a outra maneira é você pegar o cartão de um policial e depois, depois que você pega o cartão de um policial, você pode sair da prisão Outro jeito, sair com a colher, o mais perigoso Outro jeito, pegar uma coisa branca e sair Outro jeito, com a dinamite E tem mais alguns jeitos Aqui eu vou fazer do jeito mais rápido do mundo Preste atenção, aqui na malhação, vocês podem aumentar de level Como vocês estão vendo, eu já sou level 11 Tá, aqui Aí depois, você vem lá, qualquer, qualquer, você pode pegar qualquer item E eu não sei o que eu peguei É, a colher, colher Vou mostrar primeiro o jeito da colher, da colher O jeito da colher Verdade Verdade Eu morri antes de mostrar pra vocês Aí, balancei o mouse Que não é pra fazer assim, gente Não é pra fazer Não é pra sair da prisão daquele jeito Aí, de outro jeito Eu vou pegar E vou fazer uma coisa Que é pegar o cartão Mas não vai funcionar Porque tem outro jeito também, ó Você pegar E Pegar o Você Ir pra porta do polícia O polícia Abre uma 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 porta E depois Você Pega as armas Abre a polícia Até você Pegar o cartão E você também É bom Ir pra porta do polícia Porque você pega Sua roupa normal É Mas Assim 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 Aí eu tô pegando coisas Tô pegando coisas Se Vê alguma coisa de noite, gente Vocês Pegam E vão Pra porta do polícia Eu não achei nada útil Mas Eu ainda vou procurar Na caixa Não Foi Continuar 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 Vamos continuar Continuando Continuando Aí, ó Eu tô esperando Logo Com o polícia Eu vim Pegar E Mais problema Gente Tem um super herói Um super herói Aqui é o pisamento Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho Fazer todas as notificações É Compre nossos livros É Se você comprar Todos O frete é grátis É bom Isso Pronto Gente Já fiz aqui um Mas eu acabei de morrer Por causa desse policial inútil É Não É gente Aqui Só esperar se ela abrir Vou continuar Eu vou tentar mais uma vez Aqui Vim Lá na porta do polícia E tentar Tentar Fazer as coisas Né É Tem que fazer as coisas Eu vou tentar pegar aquele lixo Não vou conseguir não Olha Tá dizendo assim Balanceou o mouse Não Não Pode Vim assim Não pode Aí ó Aí gente Aqui Vocês pegam Vem aqui Olha aí Aí gente Outro jeito De pegar o cartão Vocês vêm aqui ó Vai por trás de um polícia Não pode vir Pela frente do polícia Tem que vir por trás do polícia Pra você tentar pegar o cartão Aí Você tenta pegar o cartão Não conseguir Tudo certo Se conseguir Também Tudo certo Então É Ali É meu difícil De ir na prisão De Madstreet Mas Vai Mas Ainda vai ter Uma próxima parte De Vocês vão ver Quem Pode Pense Pense Como eu disse No começo do vídeo Porque Eu vou sair de um jeito O que eu vou escrever no chat Porque É muito importante Como vocês viram Não demorou pra sair Porque Em um segundo Eu saí de um jeito Muito rápido Bugando Aqui Olha o que eu vou escrever no chat Tem que prestar muita atenção Gente Tem que prestar Muita atenção Muita mesmo Muita atenção mesmo Aí Escrever uma coisa Só esperem Gente Que eu vou escrever uma coisa Calma aí Vou escrever Olha Já tô escrevendo Olha aí Presta atenção Só bugar E sai É gente É só bugar Que você sai É Só bugar Que sai Então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho Fazer todas as minhas notificações Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau